A vereadora Fernanda Zanatta, do União Brasil, renunciou ao seu mandato na última sessão da Câmara de Vereadores de Paranavaí. Segundo a agora ex-vereadora, ela deixou o cargo por motivos pessoais. Na última semana, Fernanda foi acusada de estar exercendo o cargo de forma irregular, após denúncias de que ela estaria morando em outro município e, mesmo assim, estaria exercendo a sua função de vereadora em Paranavaí. Fernanda foi eleita em 2020 com 832 votos e, após a sua saída, quem assume a cadeira é a sua suplente. Quando a gente tem a família em primeiro lugar, a gente renuncia. A gente renuncia a nós mesmos, a nossa vida, se preciso for. E hoje eu renuncio à minha cadeira. Cadeira que tanto lutamos para obter, mas que eu sei, e professor Ivani, gostaria muito de lhe desejar que hoje não mais será a minha suplente, mas que sentará nesta cadeira que Deus, em sua infinita bondade, a conduza para sempre fazer o bem nessa representatividade. Com a saída de Fernanda, a cadeira passa a ser da vereadora professora Ivani, que deve tomar posse na sessão da Câmara Municipal na próxima segunda-feira. A parlamentar vai exercer o seu cargo de vereadora até o dezembro de 2024. Na sessão de segunda-feira, logo após se manifestar em plenário, a vereadora Fernanda entregou a sua renúncia aqui na Câmara. E, com isso, a Câmara já vai oficiar, na verdade, a Justiça Eleitoral, porque ela já tem a sua suplente, que é a professora Ivani. E, com isso, ela renunciou. Agora, a vereadora Fernanda não é mais vereadora. É uma pena para a cidade. Paraná vai e perde muito, porque ela fazia um grande trabalho. E agora os trâmites legais são esses. Na segunda-feira, na próxima sessão ordinária, eu já vou declarar, no início da sessão, nós já vamos declarar vago o cargo da vereadora Fernanda. E, logo em seguida, a sua suplente, que é agora a vereadora, a professora Ivani, já vai tomar posse. E, a partir disso, nós também daremos início à votação para o cargo de vice-presidente da Câmara, né? Que era o que a vereadora Fernanda também estava, foi eleita para isso. Essa renúncia da vereadora tem a ver com aquela denúncia de que ela estaria em outro estado e, mesmo assim, ainda estaria atuando como vereadora aqui em Paranavaí? Não, Rodrigo. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A situação da vereadora Fernanda, como eu já até havia conversado com vocês anteriormente, ela tinha uma situação, um atestado médico, ela ficou licenciada por 120 dias, que é o que a nossa lei orgânica permite, e ela ficou afastada por 120 dias por um tratamento de saúde da sua filha, né? A gente tentou preservar isso ao máximo por questão de ser uma situação familiar, uma situação da sua filha menor de idade. Então, ela ficou licenciada por quatro meses, ela retornou, ficou um mês aqui, e ela, novamente, protocolou, fez um pedido para participar de forma remota durante as sessões, para poder cuidar e acompanhar a filha dela no tratamento. A filha dela está fazendo um tratamento de saúde em Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Itajaí. Então, ela tinha todo o atestado médico, o laudo do médico, e nós pedimos aqui, tudo dentro da legalidade, um parecer jurídico, onde a Procuradoria da Câmara também deu esse parecer favorável a ela poder participar de forma remota, e a mesa diretora, não foi um ato meu, do presidente, mas toda a mesa autorizou que ela pudesse participar de forma remota para o tratamento da filha dela. Então, fizeram uma denúncia, que na verdade não foi denúncia, né? Vídeo em rede social, qualquer pessoa pode fazer com relevância, sem ter relevância nenhuma. Então, foi isso que aconteceu, mas não tem nada a ver. E, infelizmente, ela só renunciou também, porque ela teve um laudo do médico que ia ter que continuar essas sessões, esse tratamento com a filha dela, no mínimo até o final desse ano. Então, ela entendeu que era um motivo, era um momento de dar prioridade ali para a família dela, para a filha dela, e eu faria o mesmo, Rodrigo. Eu tenho duas filhas, se fosse comigo, eu abandonaria a minha empresa, a política, tudo para tratar da saúde das minhas filhas.